Boa tarde, Porto Alegre! Amarela! Noventário! Você sabe demais! Estamos iniciando a grande final estado do Circuito de Rock 89, um evento da RBS TV e IOP. Cada região de cobertura da RBS TV do Rio Grande do Sul classificou uma banda para essa grande final. E hoje as 11 bandas estarão aqui reunidas para ver quem vai levar o título de melhor banda do Circuito de Rock 89. Eu vou apresentar para vocês agora o júri, o pessoal que vai estar super ligado, antenado para ver quem vai mostrar o melhor trabalho no palco. Vamos lá então! O júri que vai escolher a melhor banda do estado do Circuito de Rock está formado por Gilmar Eitelvai, crítico de música de Zero Hora. Ayrton dos Anjos, produtor musical do disco Circuito de Rock. Silvio Silva, produtor comercial da RBS TV. Jorge Ribeiro, da área de marketing da La César. Juarez Fonseca, editor responsável do segundo caderno de Zero Hora. Claro Gilberto, produtor de TV da RBS e diretor do Circuito de Rock. Joy, cantor, compositor e produtor de TV. Claudinho Pereira, homem de eventos das Atlântidas FM do Rio Grande do Sul. E Anne Perec, a mais famosa e querida cantora da música urbana do nosso estado. Agora então, vamos à primeira banda, representante da região da RBS TV, Santa Maria Banda Fuga. Mandar! Sentimento perdido. Quero ouvir, quero ouvir galera, o sol se foi, mas pintou mais sol aí embaixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É tão vazio o sentimento, mas é tão forte a solidão, aquele gosto me faz lembrar que eu não quero espanhar pra cá. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti